Então tem que ganhar a prova. Bom demais. Ponto pra Carla. Ela foi bem demais. Bem demais. Ela encarnou o Dami, personagem, numa quinta-feira. Eles estão achando que é prova do líder ou alguma coisa. Ela foi bem demais. Bem demais da chegada. E tô muito orgulhoso da nossa escolha, de todo mundo do BBB, de não deixá-la voltar nem imune nem líder. Melhor coisa. Tem acesso a um monte de informação, mas agora vai jogar. Vai atrás. Vai brigar pela prova de hoje, que não é sorte. Passado o êxtase do retorno, pra quem não viu, a gente mostra já à noite. Eu acho que agora, olhando o que aconteceu e quando vocês assistirem o programa, vocês vão entender por que tinha tanta regra na quinta-feira passada. Eu acho que agora todas começam a se encaixar. A gente não sabia, ao mesmo tempo, seria injusto o líder ser indicado logo nessa aqui, que ele montou um paredão falso, que não é culpa dele. Então a gente deu duas semanas de imunidade pro líder. Ele tá imune nesta semana também. Quem ia sair nem quem ia pro paredão. Então a gente colocou que todos jogariam a prova do líder de hoje, porque a gente sabe que tem um veto e o líder poderia vetar uma pessoa que voltou. E o paredão é falso. Então a gente não queria que ele vetasse a pessoa que voltou, a gente queria dar uma chance pra ela poder jogar e se virar.